Artistas polêmicos que entraram em conflito. Poppy Chan é um artista do Twitter furry, que já foi criticado por suas artes estarem em declínio. Postava coisas deprimentes e tinha contas de artes NSFW. Anthuns é um animador do YouTube que foi acusado de copiar animações. O conflito começa quando Poppy Chan posta no Twitter, Por que eu sou estranha? E Anthuns responde que ela é transautista, usa pronomes e tem dificuldade pra falar e soletrar. Poppy Chan retweeta dizendo que esse tipo de pessoa existe e ele deveria se informar. Então Anthuns posta um print de uma webcomic dela, Onde tinha um transe revelando pro seu avô, com a legenda É esse artista que tá me educando? Poppy Chan responde ofendendo e diz que está de TPM. E Anthuns pergunta se ela não era biologicamente homem. Com isso os fãs dela começaram a hateá-lo. E ele por vingança fez um trailer de um falso jogo, Onde tinha um personagem dela jogando sangue por aquele lugar. Poppy Chan se sentiu humilhado e ameaçou o falecimento, Mas depois eles fizeram as pazes. Porém em uma conversa vazada de Anthuns, Ele disse que era mentira as desculpas.